Dica da Segundona, deixa eu baixar o rádio aqui, Dica da Segundona hoje vai ser um pouco diferente galera A gente tá chegando aqui na pousada em Okohama, né? Vamos pegar o Rodrigo, o proprietário, vamos descer pro Pipoca Tem mais de 5 meses que eu não desço, rio lá no Pipoca, né? Por quê? Porque tava cheio de água aqui e a gente não precisava ir lá, né? E vamos fazer essa descida hoje, tem um cardume gigante de curvina lá, não sei se a gente vai acertar, né? Tem um cardume gigante de curvina lá e vamos fazer um churrasquinho pro cliente do Zé Roberto O Murilão que tá aí na pousada aí, tá pescando com o Guia Zé Roberto E nós vamos fazer essa descida lá e vamos fazer essa pescaria Que tem tempo que eu não desço lá no Pipoca São curvinas de tamanho médio e pequeno, mas é ação toda hora Aí chegamos aí na pousada aí E vamos ver o que nós vamos conseguir lá, né? Vamos desembarcar aqui mesmo Tem tempo também que eu não desembarco aqui Eu já vi um barco passando, descendo pra lá, o pessoal tá tomando café Isso aí, valeu galera Nossos amigos estão aí, nós vamos fazer uma descida lá embaixo Churrasco, pescaria, companheirismo, é isso aí Essa dica vai mostrar isso, ó Ô maior Rodrigão tá aí, saindo da pousada Vamos descer rumo ao Pipoca O cardume de curvina diz que tá lá Vamos ver se a gente consegue capturar elas, né? Tá lá, Rodrigo? Sim, senhor, pegamos bastante Aí E vamos ver se a gente consegue dar um feedback legal pra vocês Pesca Churrasco Aventura Lazer Passeio É isso aí Com os nossos amigos aí Valeu galera Recados Recados têm que ser dados, né? Então vamos aí Antes da gente começar a festa da pescaria A festa A festa Do passeio Tem que dar um recado e tem que ser bem dado Dia 15 Sebrae Prefeitura de Planura Banco Cicobi Estaremos com a reunião Às 18 Às 18h30 Lá na praça, né? N possibilidades Possibilidades de linha de crédito Através do Cicobi e o Sebrae orientando Possibilidades de melhoria pro turismo de Planura Sendo com Ô Zé, bate não Zé Sendo com Implantação de placas Desembarques, né? Comunitários Por quê? Só através do Sebrae E da Prefeitura Que a gente vai conseguir verba pra isso Então essa reunião é muito importante Pro pescador amador Esportivo Pescador profissional Espero todos vocês lá Nós vamos estar lá Essa reunião é no dia 15 Às 18h30 Né? Espero todos vocês lá Tá bom? A gente vai mandar um recadinho no dia aí pra cada um Mas quem mora Quem pesca eventualmente Quem vive da pesca Quem não vive da pesca Quer participar Tô esperando lá Valeu, galera Ó, o Rodrigo trabalhando o primeiro pechinho aí Aí Valeu Valeu, galera Ó Rodrigo vem uma aí E um com o outro aqui Valeu, galera Soltar essa aqui É, hoje nós estamos trabalhando a curvininha aí É isso aí Vou levar ele Ó, mais um Não para, hein? Não pinga no fundo, hein, gente? Cedinho Esperou ela encostar um pouquinho Ó Ó Uma atrás da outra É uma Famélicas Uma atrás da outra Vamos ver se vai aparecer Vai, vai A do Rodrigo tá dançando Ó Postou Já fiz Ó Errou Já apareceu Ó Lançada É, só foi olhar o camarão É, foi olhar o camarão Aí Valeu, galera Ó Um bom desse Ó Agora aqui se você voltar Aqui é pra você pegar Não, de frente com a gente não pode Não Faz o teste primeiro Não, não E o tempo aí da resposta Faz o teste Faz o teste E o tempo da resposta aí Sai Vamos lá Outra Ó Opa Chegou no fundo E a bambinha Solta Bambei ela um pouco Não Só com a ponta da vara Deixa o chumbo chegar no fundo 17 metros E aí você folga Folga a linha Dá uma Dá uma levantada E folga a linha Vai virar Já tem que te dar um mudança DoHow Exato Tem Cair Tá Bang hythm E ai Depois combination 2011 Você Du deer In! Isso Isso É De Nem Entra Não Você De Um Ficou no segundo camarão, primeiro ela comeu, diz que uma fundura assim, é bom a gente descer dois camarão para não perder a viagem. É uma coisa devagar, é uma coisa devagar, é para não perder a viagem. Vamos lá, mais uma vez aqui, descer. Camarão grande, vamos ver se vem a gigantona. Olha, dois camarão, vamos lá, fundura 17 metros, a gente sabe do do sonar, desceu, 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 tem que explicar para o pessoal também que está tendo uma variação nas duradas. É, as maiores estão comendo mais tarde? É, não podemos chamar de regra, mas aconteceu bastante isso antes, a gente olhou. Colgou a linha. O meu camarão, como é um só, já foi. Acabou, perdeu a viagem. Ele bateu, ele me pegou. Viu aí, quantidade que tem? Diversão garantida para a família, pai, mãe, filho, brincar, trair, pescar com o seu piloteiro. Olha aí, olha aí, tá no lugar, né? Tá gravando, ó, é, tá gravando, ó. É verdade, o pessoal da brincadeira não tá. Aí, ó, a maiorzinha, valeu, galera. Olha aí, galera, ó, nessa dica, vocês vão ver Rodrigo, descer a vara, ó, pulando aqui, ó. Eu vim na rua, eu vim na rua, eu vim na rua, eu vim na rua, atrás da rua, tá nessa dica, valeu, galera. E, ó, bonitinho, ó, tá gravando a galera. E aí, ó, não cai no fundo. Essa dica da secundona, o peixe tá muito famélico, não cai no fundo, todo momento, uma caputina. Isso que é camarão, vão ver. Ah, fica carinho, a galera. E, ó, galera, ponto de curvinas, bem ali na frente. E nós pescamos bastante, os meninos tão lá ainda pegando um peixe, um burilão. E nós vamos fazer um churrasquinho aqui. Lógico que a gente, né, conhece o dono, tem permissão pra fazer isso aqui. Mas quem vier pode fazer, assim, ó, a sombra aqui, ó, né, não precisa usar as partes lá do nosso amigo lá. E pode fazer aqui na sombra aqui, o seu churrasquinho, sentar com a família aqui, né. E aqui a gente sempre tratou com carinho, usa, deixa limpinho. E é uma maravilha aqui, hein. É uma maravilha, dá pra ficar um dia bem tranquilo. Ó, um fogãozinho de lenha, uma mesona. Rodrigo, já vai acender o fogo? Aula. Aqui é o isqueiro. Aqui é o... Vamos lá, já jogou o carvão, já? Fazer uma manobra hoje diferente. O churrasco vai ser no fogão de lenha? É, nós vamos botar uma grelhinha aí e vamos fazer uma... Uma destração. Pessoal, é álcool gel, tá? Não se assustou não. É, álcool gel não pega fogo. Bom de você trazer no barco, né? Gostei, ó aí, que maravilha. Valeu, galera. Vindo chegando aí pro churrasco. Trouxemos um balde d'água, detergente que anda na canoa. Dica da segundona, como se divertir, né? Como fazer uma pescaria e diversão, né? Parar na hora do almoço, descansar. Isso aí, ó, já tem uma... Uma linguiçinha lá na... Na grelha. Olha aí que maravilha. Que isso aí, Rodrigão? Saladona? Olha, Rodrigo é um menino prendado, viu? Pão de alho. Já fez uma salada, tem pão de alho, tem carne. Tem outra salada, tem farofa. Tem todos os condimentos. Chegou o Zé Roberto, pegador. Pega nada. Você é o primeiro a comer, rapazão? Os visitantes que tem que comer, né? Aí, ó. Eu tenho que aprovar se ele tá com veneno. Gordura fora? Vamos, Murilão. Aê, pia pára. Aê. Essa tábua aqui, eu tô ocupado. Tá ocupado fazendo o quê? Tá fazendo o quê? Faz a carne. Tô servindo seus clientes também, meus amigos. Eu sou cliente do Zé Roberto, não são meus clientes. Eu nem gosto deles. Tá gravado, hein? Tá bom. Já comeu, indo embora. Muito obrigado pela confiança, viu, gente? Passei, foi bom? Muito bom, muito bom. Então tá. Obrigado, assiste aí a dica da segunda hora. Vocês vão estar lá, o pessoal de Limeira todo assistir a gente aí. Obrigado, viu, Guia Zé? Valeu. Tudo de bom. Bom regresso pra vocês. Agora vai ficar eu e o Rodrigo aqui. Nós vamos arrumar, né, Rodrigo? Valeu, galera. Isso aí. Falou. Tudo de bom. Valeu, galera. Mostra aí. Mais um melhor na parte da tarde. Valeu, galera. Depois de um churrasco maravilhoso pra turma lá de Limeira que a gente fez, voltamos ao ponto das curvinas, né? E elas continuam pegando também, ó. Vem saindo mais um aí, ó. Uma hora da tarde. Uma hora da tarde. Valeu, galera. Valeu, galera. A minha tá com 150 naquele Pro XS. E aí? Tchau.